A Secretaria de Saúde recebeu uma denúncia de que um imóvel poderia ter focos no mosquito da DENC. E a Secretaria veio até o local para fazer a fiscalização. Nós estamos aqui com a Marinalva Ferreira, que ela é a diretora de campo da Secretaria de Saúde. Marinalva, esse imóvel provavelmente, aliás, encontraram foco aqui, né? É, encontraram foco aqui. Infelizmente, isso aí é uma realidade frequente em Campo Morão, né? Em Campo Morão, nós estamos cada dia mais pontuando casos de DENC na nossa cidade. E esse aqui é um local que não está fugindo as regras, né? Você veja que o rapaz da DENC passou aqui. Além de ter vários depósitos aí que acumulam a água da chuva, ainda foi encontrado o foco do mosquito. Que bom que a população está tomando a consciência de, pelo menos, denunciar, né? Olha, precisa denunciar, né? Nós cuidamos do nosso quintal. Quem não cuida, tem que ser denunciado sim. A gente tem os meios de comunicação, que é o 156 da Ouvidoria de Campo Morão. Temos o 3518-1636. E nesse momento, a gente precisa que denuncie, a gente manda um agente de endemias, a gente acha o dono desse local e notifica o local. E os casos de DENC em Campo Morão aumentaram? Os casos de DENC em Campo Morão aumentaram. Nós estamos com 165 casos de DENC na cidade. Casos positivos da DENC dentro do ano epidemiológico da DENC. Que começou no dia 1º de agosto e vai até dia 31 de julho. E nós temos aí três localidades pontuando muitos casos, que é o Novo Centro ali. Atenção, pessoal, Novo Centro, né? Nós temos 48 casos de DENC dentro do Novo Centro. Segundo lugar, nós estamos em Guarujá com 23 casos. E o terceiro lugar, nós estamos com a Uralcária com 15 casos de DENC. O resto todo espalhado na cidade. Então, é uma situação que a gente já estava esperando. É uma atualidade de pré-endemia em Campo Morão. Configura epidemia em Campo Morão com 300 casos para cada 100 mil habitantes. E Campo Morão já está aí chegando a 165. Tenho certeza com a abertura de mais casos, o que é uma realidade que a gente não queria estar presenciando. Mas essa é a realidade de hoje. Um cenário complicado e um cenário de muitos casos de DENC.